O governo Lula está derretendo a economia, afastando investidores do Brasil, quebrando empresas, fazendo com que o custo de vida do trabalhador fique cada vez mais alto. Mas nada disso é por acaso. Em 1996, Olavo de Carvalho já explicou qual o plano do PT. Olha só. Você empobrecer o povo parece economicamente irracional, e é de fato irracional. Politicamente, já se sabe desde o tempo de Maquiavel que o sistema de poder mais estável, mais durável, mais difícil de derrubar é aquele no qual o governo seja rico e o povo seja pobre. Então, quer dizer, o que o governo atual está fazendo não faz sentido econômico, mas politicamente ele está fazendo o melhor que ele pode para concentrar todo o poder na sua mão e se manter no poder, eliminando qualquer possibilidade de oposição efetiva. Como é que se faz isso? Eu digo que a própria supressão do debate político já é isso. Então, essa coisa do imposto crescer, então isso foca a economia. Cria uma estrutura de poder estatal praticamente indestrutível. Tchau. 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 Tchau.